Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus, primeiro programa do ano. 2020 já está começando. E na primeira edição do ano vamos falar sobre IPTV. A sigla é de tecnologia, mas acabou se transformando em dor de cabeça para muita gente. Virou também promessa de acesso a conteúdo praticamente ilimitado, quase de graça. Nós resolvemos preparar uma matéria que mostra todos os detalhes do que significa a tecnologia e como no Brasil ela ganhou ares de contravenção. Smartphone remanufaturado. É claro que eles são bem mais baratos que os aparelhos novos, mas será que valem a pena? Nós fomos conferir o trabalho de uma das fábricas que se dedica a remanufaturar aparelhos para tirar a dúvida. Calibrar adequadamente o seu monitor de trabalho ou a televisão da sua casa pode resultar em imagens e vídeos muito melhores. E pensando nisso, nós preparamos um passo a passo para que você afine as suas telas e tire o máximo delas. Na coluna da Lu, você vai conferir como é fácil e simples colocar a barra de música diretamente no seu navegador Chrome. A tecnologia que faz diferença no seu dia a dia. O Olhar Digital Plus está começando. Foi-se o tempo que ajustar o brilho e a cor do seu monitor era suficiente. Se o assunto é afinar as imagens da sua televisão, então, o tema pode render muito mais. Para te ajudar a tirar o máximo das suas telas, nós preparamos um passo a passo bem bacana. Confira! A boa notícia é que calibrar o seu monitor num computador que roda Windows é super fácil e não leva mais que alguns minutos. Vamos lá! Para encontrar a função, comece pelo menu Iniciar e acesse o painel de controle. Entre em Gerenciamento de cores e, então, na guia Avançado. Pronto! Escolha a opção Calibrar Vídeo aqui. A primeira configuração a ser ajustada é a Gama. Com base nas imagens apresentadas, mexa na barra que está do lado esquerdo da tela até que você alcance o resultado mais próximo do nível Gama Bom. Facinho, né? O próximo passo é acertar os níveis de brilho e contraste. Olha lá! O guia do próprio Windows mostra uma imagem com o resultado ideal. É só ir alterando as configurações até chegar mais perto do ideal. Por último, as cores do monitor. Ao mover as três barras de cores, você deverá obter um tom de cinza neutro, ou seja, ele não deve ficar muito claro nem muito escuro. Depois do acerto, clique em Concluir para usar a calibração que acabou de realizar ou em Cancelar caso não tenha gostado do resultado e prefira usar uma configuração pessoal. Nas TVs o processo é parecido. A única diferença é que você não vai ter uma imagem guia para se nortear, mas a gente te ajuda. Entendendo o que significa cada ajuste já é mais do que meio caminho andado para extrair a melhor imagem possível da sua TV. O primeiro passo é avaliar o ambiente em que o aparelho está. Claro, escuro. É importante saber que qualquer luz ambiente interfere no contraste de cores que nossos olhos enxergam. Você já viu um cinema com luzes acesas? Então. O brilho determina a intensidade da cor preta na tela da TV. Se o brilho estiver muito baixo, a imagem vai ficar apagada, escura, e vai ficar até difícil diferenciar os tons. A melhor dica na hora de configurar o brilho é colocar uma imagem escura na tela e ajustar o brilho para que o preto se torne bastante profundo. Em geral, a configuração de brilho fica próximo dos 50%. O contraste é similar ao brilho, mas regula os tons de branco. Quando o contraste está muito alto, as imagens ficam mais fortes, com menos detalhes. O ideal é encontrar um ajuste entre 50% e 80% e observar se não há borrões entre os tons de branco e preto. A nitidez deve ser calibrada para chegar ao maior nível de detalhes das imagens, mas sem exagero nos contornos. Aliás, a regra é geral. Para todos os ajustes, é preciso encontrar um equilíbrio. Uma boa ideia para calibrar a nitidez é procurar cenas com rostos de pessoas e fazer com que a imagem fique bastante natural, com contornos visíveis e suaves. Uma ideia de valor é um ajuste entre 20% e 50%. A saturação ideal é aquela que mais se aproxima da imagem real no momento da captura. Claro, cada usuário tem suas preferências por imagens mais ou menos saturadas. O melhor é não deixar as cenas muito lavadas, nem exageradamente fortes. O recomendado fica novamente perto dos 50% na hora de fazer o ajuste manual. A maioria das TVs já traz configurações pré-definidas, como modo cinema, esportes, game. A ideia é facilitar a vida do consumidor para que ele não tenha que aprender a mexer em todos esses ajustes que acabamos de explicar. Mas agora que você já sabe, pode experimentar e usar esses presets como guias para chegar ao que mais lhe agrada e extrair a qualidade máxima da sua TV. No próximo bloco tem os celulares refabricados. Eles são muito mais baratos, isso é óbvio. Mas será que valem a pena? Fomos conferir como é feito esse trabalho de recuperar aparelhos que tenham apresentado defeitos, para saber se dá para arriscar. E tem mais uma dica imperdível da Lu. Veja como é super fácil colocar a barra de músicas no seu navegador Chrome. E ainda hoje, você entende de uma vez por todas o que realmente significa tecnologia IPTV. O Olhar Digital Plus volta já. O mercado de smartphones, celulares, computadores e outros eletrônicos remanufaturados é gigantesco. Tanto no Brasil, quanto em outros países. Mas será que vale a pena arriscar a compra de um aparelho recuperado? Nós vamos conferir como esse trabalho é feito para tirar a prova dos nove. Cada vez mais caros e inacessíveis. Alguns modelos mais premium de smartphones podem chegar a valer 10 salários mínimos. Em um país em que o desemprego assombra mais de 13 milhões de pessoas, é quase utopia gastar tanto em um celular. De qualquer jeito, sem smartphone, ninguém fica. A opção, então, é comprar um novo um pouco mais barato. Ou então, dar chance a uma categoria bastante tímida, mas que vem ganhando algum espaço no mercado nacional. Os celulares refabricados. O consumidor está buscando um produto hoje com uma especificação mais robusta e num preço, num ticket médio mais baixo do mercado. Isso faz com que esses mercados de refabricação, os refurbishings, eles ganham mais espaço dentro desse segmento, principalmente na categoria premium. O conceito ainda é novo no Brasil. Em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, é bastante comum a comercialização dos refurbished, refabricados ou reformados, como você preferir. Por aqui, o impacto da categoria ainda é muito pequeno. Fica abaixo dos 4% do mercado nacional de smartphones. E isso pode ser um reflexo cultural. Afinal, o brasileiro é um consumidor um tanto quanto peculiar. Mesmo você comprando um produto, já sabendo que ele é usado, ele chegando para você e você vendo que tem um risquinho, o consumidor olhando com risquinho, algum certo defeito no produto, isso pode gerar alguma frustração para o consumidor final. O consumidor nosso é muito exigente. O consumidor brasileiro é muito exigente. Em compensação, às vezes com um risquinho ou sem qualquer marca de uso, o aparelho refabricado tem um valor bem mais baixo do que um smartphone igual novo. Em torno de 30%, tem algumas marcas, por exemplo, mais grife, como o Apple. O Apple a gente consegue com 15% abaixo do valor de venda, isso tem uma saída bem alta para a gente. E mais do que isso, todo smartphone reformado passa por um processo minucioso de recuperação do aparelho. É uma verdadeira refabricação mesmo. Independente de como eles chegam aqui, todos saem funcionando perfeitamente, bem como se estivessem novos e com 6 meses de garantia. A gente recupera tanto tela quanto a questão de bateria. Muitas vezes a gente passa por mais de 10 itens de avaliação, esses aparelhos. Então é trocado, se a bateria, por exemplo, tem algum tipo de defeito, a gente faz a troca da bateria. Então todos os aparelhos que passam, depois desse processo de reparo, é feita uma classificação de venda. Como que funciona essa classificação? Todos os aparelhos 100% funcional, eles saem daqui da ESFERB. Só que ele tem alguma variação com relação à estética. Então um aparelho que está praticamente novo, sem nenhum tipo de risco, nenhum detalhe, ele é classificado como excelente. Se ele tiver qualquer tipo de avaliação, qualquer risco, por menor que seja, a gente classifica ele como muito bom. E tem um aparelho que tem alguns sinais de uso mesmo, que a gente classifica como bom. Mas justamente quando o mercado de refabricados começa a ganhar espaço no país, as fabricantes, especialmente este ano, estão cada vez mais investindo em dispositivos em uma faixa de preço mais acessível e, ao mesmo tempo, com especificações mais robustas e tecnologias mais modernas. Essa é uma tendência forte para 2019. Isso pode bloquear, bater de frente justamente com esses mercados de refabricação. Tem espaço? Tem espaço para crescer. É uma alternativa, é uma ideia, uma sacada muito boa. Você pegar um celular usado, até em termos ecológicos, vamos dizer assim, você pegar um celular usado e não fazer o descarte dele, é uma sacada muito boa. E é uma sugestão a mais que você dá para o consumidor para ele justamente comprar um aparelho que seja o sonho dele, vamos dizer assim, num ticket médio mais abaixo de mercado. Com mais de 154 milhões de smartphones em operação no país, o mercado brasileiro já atingiu certo nível de maturidade. A maioria dos consumidores já está no seu segundo ou até terceiro aparelho e sabe melhor o que deseja. A nossa sugestão é que você, consumidor, pesquise bem antes de decidir até que ponto vale a pena comprar um semi-novo mais premium ou então optar por um smartphone mais moderno com uma especificação que vai atender sua necessidade. Colocar a barra de músicas no seu navegador Chrome pode ser uma boa para facilitar o seu acesso aos arquivos de áudio que estão na sua biblioteca. E para fazer isso é super simples. Basta conferir o passo a passo preparado pela Lu, a nossa colunista especializada em descomplicar a tecnologia. Oi Lu, vamos às dicas! Oi Marisa! Oi gente! É hora de descomplicar a tecnologia! É muito comum ficar com várias abas abertas no Chrome e em alguma delas vídeo ou música estar tocando. Afinal, fazer as tarefas escutando aquela música preferida deixa qualquer um mais relaxado, né? Acontece que às vezes a gente quer trocar, pausar ou repetir a faixa. Mas pra isso, temos que parar o que estamos fazendo e sair em busca da guia onde a música está saindo. E só quem já passou por essa situação sabe o quanto ela pode dar trabalho. Ainda mais quando você está apressado e não tem tempo a perder, né? Mas não precisa se preocupar mais com isso. Eu tenho ótimas notícias pra você. Os dias de ficar procurando a guia com som chegaram ao fim. Isso porque recentemente o Chrome ganhou uma nova ferramenta para desktop. Ela permite pausar e tocar as músicas e os vídeos a partir de qualquer aba que você esteja navegando no momento. Pra conseguir usar essa ferramenta, você precisa estar com a última versão do Google Chrome atualizada. É bem fácil verificar isso. Primeiro você precisa abrir o navegador e clicar nos três pontinhos localizados no canto superior direito. Nas opções que apareceram, selecione Ajuda e depois aperte em Sobre o Google Chrome. O sistema vai indicar pra você se o navegador está atualizado ou não. Mas fique atento ao seguinte detalhe. O Chrome precisa reiniciar depois da atualização. Então salve tudo que estiver usando antes de fazer esse processo, tá? Assim você não corre o risco de perder nadinha. Bom, agora podemos começar o tutorial. Vamos lá? Abra o Chrome e digite o seguinte endereço na barra de URL. Chrome, dois pontos, barra, barra, flags, barra. Em seguida, procure por Global Media Controls dentro da seção Search Flags. Na etapa seguinte, escolha a opção Enabled, que está na caixa suspensa em frente ao nome da ferramenta. Por último, basta clicar no item Relaunch no canto inferior direito. E mais uma vez tenha certeza de que tudo está salvo, porque essa etapa vai reiniciar seu navegador. Prontinho! A função já está habilitada. E pra usar ela é bem simples. Você só precisa ir em um site como o YouTube ou o Spotify Web Player e selecionar uma música ou vídeo. Depois disso, abra qualquer outra aba e clique no ícone da ferramenta que acabamos de adicionar ao Chrome. Ele está perto dos três pontinhos no canto superior direito. Imediatamente um player vai aparecer. Com ele você pode voltar, pausar ou avançar uma música ou vídeo sem sair da guia que está. Bem legal, né? É com você, Marisa! No próximo bloco, você fica por dentro da tecnologia IPTV. No Brasil, ela tem sido confundida com as caixinhas associadas à pirataria de canais de televisão. Mas, na verdade, o IPTV é muito mais do que isso. O Olhar Digital Plus volta já! A sigla IPTV virou dor de cabeça no Brasil. A tecnologia, que é um dos grandes avanços dos últimos anos, quando o assunto é transmissão de conteúdo em vídeo, viu seu propósito original ser transformado pela pirataria. Agora você fica por dentro de todos os detalhes. Muita desinformação, um monte de gente tentando ganhar dinheiro de modos nem sempre completamente legais. Assim, dá pra resumir o que significa a sigla IPTV hoje no Brasil. Até mesmo uma grande rede de supermercados foi flagrada num erro gigantesco. Segundo uma reportagem do portal UOL, o supermercado estava ofertando um aparelhinho como esse, que popularmente todo mundo chama de caixinha. Só que o tal aparelhinho era anunciado como sendo capaz de desbloquear, sem custo, até 8 mil canais de televisão. Ou seja, alguma coisa estava errada. Mas por que a tecnologia IPTV acabou se transformando nesse saco de gatos digital? Pra começar a entender o embrólho, é preciso, antes de mais nada, responder a pergunta O que é IPTV? A sigla significa Internet Protocol TV. Trocando em miúdos, televisão transmitida pela internet. Tem vários jeitos de transmitir televisão. O mais comum e mais antigo é pelo ar. Uma grande torre emite os sinais que hoje, felizmente, são digitais. E as nossas antenas domésticas captam esses sinais. Igualzinho ao rádio, por exemplo. Um outro jeito de transmitir TV é pelo satélite. Antenas parabólicas captam os sinais que são emitidos por satélites que estão na órbita do planeta. Outro jeito ainda é via cabo. Em geral, um cabo coaxial como esse é conectado a um decodificador. Sem segredo, né? O jeito mais recente de fazer a mesma coisa é usar a internet para transmitir televisão. Algumas operadoras levam um cabo de fibra ótica até sua casa. Esse cabo é capaz de levar os dados da internet normal e também os dados que contêm os canais de televisão do seu pacote por assinatura. A grande vantagem da IPTV é que, a partir de agora, você já não recebe mais um sinal via cabo, que nem uma TV paga cabo ou por antena. A partir de agora, você vai estar conectado na internet e vai estar acessando todos os canais via internet por um aparelho decodificador. Num certo sentido, quando a gente fala de IPTV, dá até para entender que serviços de streaming de vídeo também são um tipo de IPTV. Ou seja, a Netflix, por exemplo, pode ser encaixada nessa categoria. Empresas já viram esse nicho no mercado, então começam a se organizar também para oferecer canais ou para oferecer provedores com determinado time de filmes, com programas, com canais do mundo inteiro. Então, o que está acontecendo? Acho que a grande verdade é que os bastidores da IPTV começam a se organizar para poder transformar isso num nicho também de consumo do usuário. Agora começa a confusão. Algumas empresas ou indivíduos montaram estruturas para distribuir o sinal de canais fechados de TV usando essa tecnologia. Com algumas variáveis, a história funciona mais ou menos sempre da mesma maneira. A empresa ou o indivíduo por trás dessa operação consegue acesso a milhares de canais, quase sempre de forma ilegal. Em seguida, ele leva essa informação digital para algum servidor sob seu controle. Desse servidor, ele passa a distribuir os dados que carregam o conteúdo dos canais fechados para quem comprar as suas caixinhas. Aí eu já coloco toda a programação de canal nele para você, filmes, séries, filme de cinema, locadora, completo. Aí tem mais um elemento para aumentar a questão. Boa parte das TVs de hoje em dia já são smart TVs, certo? Nesse caso, quem distribui o sinal pirata via internet nem precisa mais vender uma caixinha. Um aplicativo dá conta do recado. E você pode instalar esse aplicativo na sua TV ou no seu computador. Tanto faz. Como deu para ver, a tecnologia IPTV é bem bacana. Chega a oferecer qualidade de imagem até superior à TV digital brasileira. O problema é que as caixinhas e os aplicativos que estão sendo distribuídos no Brasil funcionam à base da pirataria. E a qualidade do serviço varia bastante, já que estamos falando de operações clandestinas. Isso é uma questão que está sendo tratada ainda, até mesmo no meio jurídico. E até quando a gente fala de segurança da informação dentro do âmbito da internet. Mas realmente, a IPTV é uma tecnologia que até um tempo atrás ela ainda era utilizada por poucas pessoas. Só que agora os grandes varejos também começaram a vender IPTV e o aparelhinho, o codificador. A tecnologia IPTV representa uma parte do futuro das transmissões de TV no mundo inteiro. Mas quando associada à pirataria, pode significar problemas para quem vende e também para quem compra. Na semana que vem tem programa especial. Direto de Las Vegas, você vai conferir todas as novidades da maior feira de tecnologia do mundo. A CES 2020. Nossa equipe já está embarcando para lá, para trazer tudo em primeira mão na melhor cobertura do evento no Brasil. Além do Olhar Digital Plus especial, você confere no nosso portal todos os vídeos e reportagens que vamos postar o tempo todo. Com tudo o que estiver rolando em Las Vegas. A melhor cobertura da CES 2020, você confere aqui no Olhar Digital. Semana que vem tem mais, eu espero por você. Olhar Digital, o futuro passa primeiro aqui. Tchau. Tchau.